O custo dos estádios da Copa do Mundo já ultrapassa 8 bilhões de reais. 5 bilhões deles são de dinheiro público. O evento teve financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e também desonerações tributárias por meio do programa Recopa. E há menos de 3 meses para o início da competição, 3 dos 12 estádios ainda não ficaram prontos. São eles, Cuiabá, Curitiba e São Paulo. Será essa a situação debatida pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado nesta terça-feira. Foram convidados representantes do Tribunal de Contas da União e do Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia. A iniciativa da audiência pública é a do senador Álvaro Dias, que quer saber o motivo dos atrasos, o motivo dos acidentes com operários e se os aeroportos brasileiros estão preparados para receber o fluxo de passageiros durante a competição. O senador Álvaro Dias é do PSDB, um partido da oposição. Vamos ver então o que diz o outro lado, o governo, por meio do senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores, sobre essa audiência aqui na Comissão de Cultura, ou melhor, Educação, Cultura e Esporte. Os cidadãos poderão acompanhar essa audiência pública por meio dos canais interativos do Senado Federal. O Alucinado e o E-Cidadania. Para participar, por exemplo, por telefone, basta discar 0800-612211. A audiência pública é nesta terça-feira, a partir das 11 horas da manhã, e você acompanha a cobertura completa aqui pelos veículos de comunicação do Senado Federal.